Fala pessoal, tudo bom? Luizinho aqui com mais um vídeo e hoje eu tô aqui no no Valdo GPS, acabei de chegar, não sei se dá pra ver lá dentro, hein? Já vou explicar pra vocês o que tá acontecendo aí, beleza? Então acompanha o vídeo E aí Valdão, beleza? E aí, beleza Luizinho, de boa? E aí galera, suave? É isso aí pessoal, ó, pra quem quer adquirir um GPS ou atualizar, é só chamar o Valdo aí no WhatsApp Lembrando que o Valdo não atende ligação, né? É o seguinte pessoal, veio um inscrito aí de Campinas Ele veio com um parente aqui próximo da minha casa e me chamou pelo Instagram, queria me conhecer e tal Aí tava próximo, fui lá, conheci ele, ele queria um GPS, aí eu vim aqui no Valdo, mas o rapaz teve azar Que o Valdo não tinha GPS disponível, né? E como ele iria viajar agora no mês de junho pra Paraíba Aí eu falei pra ele, rapaz, faz o seguinte, pô, fica com o meu, eu paguei X, aí você me paga o mesmo valor E tamo kits, né? E pedi pro Valdo arrumar um pra mim, Valdo arrumou um mais simples, né? Foi o que ele conseguiu e ele também tem uns mais top O que você arrumou foi o Drive 51, né Val? É, esse teu aqui que tu tá pegando aqui agora, é o Drive 51, né? É, a plataforma é basicamente aquele que tu tem lá, que tu tava usando lá, que tu vendeu pro cara, né? Isso Só que a diferença é assim, em questão desse aqui é um pouco mais simples, porque ele não tem aquela câmera E também não é TFT, mas é o processador em questão de rapidez é o mesmo É o mesmo, e não tem o comando de voz É, e esse não tem o comando de voz, é aquele já tinha, né? Apesar que eu nunca usei o comando de voz também Lembrando lá pra falar daquele GPS teu lá, que tanto que muita gente procurou, né? Tanto que depois que tu começou a usar ele, tu falou, não Valdo, muita gente tá procurando aí o GPS e tal Então a demanda foi muito alta a procura daquele GPS Por isso que tu ficava falando, ó, tem um cara toda hora perguntando se quer vender, se quer vender E aí tu não aguentou vender o GPS Mas é porque assim, quando se usa um GPS desse, dessa performance, é muito bom Tem um GPS mais antiguinho, mas esse GPS com essa plataforma aqui que é a rapidez, tá vendo? Então pra pessoa ver usando assim, então você já percebe que o GPS não é um GPS que trava, né? Pra mim é de boa, como eu já aprendi a mexer com a carregar as rotas que eu quero Sim, esse já tem, no caso esse aqui já vai ter o planejamento Que é pra você poder fazer, por exemplo, daqui pra Vitória da Conquista Você pode escolher os lugares exatos que tu quer passar Esse também já tem essa performance aqui, já tem isso aí, né? Aí é o seguinte, pessoal, pra não acontecer isso, igual aconteceu com o Moisés Mas vocês tem que chamar antes, né, Valdo? Isso, é que na verdade a gente não tem essa pronta entrega devido à demanda Mas se você falar, antes eu vou, tô precisando de um GPS, pelo menos uma semana, duas aí A gente consegue, né? Ele veio do nada, ele teve sorte, hein, que eu tava de folga bem no dia Mas é o seguinte, pessoal, o Valdo agora, além de conseguir um GPS como esse aqui, ó, usado Novinho Sim, sim, é, não tem risco, não tem nada quebrado, é um GPS, tá vendo? Perfeito, é imperfeito as condições Tá vendo certinho, não tem nada quebrado É, botões tudo funcionando É isso que eu costumo falar pras pessoas, são usados, mas é imperfeito estado Não tem nada quebrado, todos os acessórios, tudo certinho, né? E aqui é a linha de GPS novos, né? Se alguém queria ir aí, tem que pedir bem antes Esse daqui já tá vendido, Valdo? Isso, esses aqui na verdade já estão vendidos Mas uma coisa que eu queria mencionar, interessante é isso Com essa disponibilidade de GPS novo que agora eu tenho Não precisa esperar tão quanto Por exemplo, se tu tiver interesse em comprar um GPS desse novo Em questão de 5, 6 dias eu já consigo estar com ele em mãos Diferente, às vezes, de outros modelos que a gente demorava 15 dias, 1 mês, 3 meses Agora, se o cara quiser novo, é claro, né? Usado é um pouco mais barato Mas, por exemplo, tem muita gente que fala Não, Valdo, eu quero um novo, eu quero uma coisa lacrada Eu quero uma coisa que nunca, tá vendo? No plástico, então nunca foi usado um GPS, tá vendo? Ó, pessoal, dá pra ver que esses aqui tem a qualidade bem superior Bem diferente, né? Aí já é um processador um pouco melhorado, né? Aqui a gente já tá falando Nutella Multi-Touch, né? Não é TFT só Então, o que é Multi-Touch? Se caso você quiser fazer a pinça, tá vendo? Já permite fazer a pinça Uma parada louca também, Nuzinho, nesses GPS é isso aqui, cara Os Drive Smart É, você consegue mostrar o globo, tá vendo? Você sabe que legal, hein? Então é o processador, tá vendo? O processador já permite isso É igual o iPhone, velho O iPhone não dá pra eu fazer isso aí O processador, se você quiser descer, por exemplo Ah, vamos descer em outro lugar Aqui é sul da América Vamos descer no norte da América, tá vendo? América Central Norte da América Então, assim, é um GPS que tem um processador, mano Feroz, cara, feroz Tá vendo? Agora a gente já desceu Já tá exatamente na nossa rua Então é outra proposta de GPS, entendeu? Esse não tem câmera não, né, Valter? Esse não tem câmera, né? É que, na verdade, assim As linhas mais novas da Garmin Nenhuma tem mais TV e nem câmera, né? Você pode pegar essas versões mais novas Você não vai encontrar mais câmera Principalmente essas versões Drive Smart E nem TV mais Isso aí já é difícil ter Bem, bem difícil mesmo Bem difícil, né? Então é isso aí, pessoal É, mês que vem eu vou estar viajando, hein? Eu tô meio estressado aí de trabalho Tô trabalhando com um homem de vagabundo A gente já fica ficando estressado Eu vou viajar de moto Aí eu tenho outro canal E depois eu vou publicar aí pra vocês Aí eu pedi pro Valter Também arrumando um GPS menor É, isso aí vai ser viajado de boa Eu ponho na moto, né? O GPS E vou atualizando Que o ideal do GPS Que eu acho mesmo É mais pro carro, né, velho? Eu acho mais legal do carro Porque é um produto Que não pode levar chuva Mas eu vou dar um jeito aqui Pra ele não tomar chuva Exatamente Ele não é um apropriado assim Pra tomar, por exemplo, garoa Às vezes uma garoinha fina e tal Isso a longo prazo danifica ele na moto, né? Então é mais automotivo mesmo Eu vou com ele pra me atualizar mais as rotas aí, né? Algum radar Aquele mesmo esquema do Waze, né? Eu vou lá, compartilho, salvo os pontos, né? As coordenadas, tipo um radar Qualquer coisa que eu venho Você vai acabar alimentando a base, né? Aquela última viagem que você foi Por exemplo, se você fosse passar no mesmo percurso agora Naquela viagem que você foi Na vassoura, aqueles trechos Já vai estar avisando as novas Porque você passou lá e você alimentou Isso mesmo Nessa próxima viagem que você vai Se você passar mais alguns radares Você também vai alimentar Então assim que funciona uma base, né? É isso aí, aqui é cachorro louco, hein? É isso aí, pessoal Um videozinho pequeno, né? O argão tá ali, ó Firme e forte Doido pra queimar pneu na estrada, ó Dá pra ver ninguém lá dentro Outra dúvida que ficou aqui também Ô Luizinho, que é bom Mencionar pras pessoas Esses GPS mais novos Eu vou disponibilizar num mercado livre Ah, legal Então dá pro cara parcelar de boa, né, gente? Exatamente, mas aí você fala Ô, Vó, eu quero um GPS desse Dá pra colocar no mercado livre? Aí eu vou colocar o link lá também Você pode comprar em 10x, 12x Sim, que seja Quando você quiser parcelar Pode estar comprando lá no mercado livre Então você só compra lá Mas o vínculo é comigo Então... Eu vou fazer o seguinte, Valda Agora que eu vou viajar de moto Eu vou ficar com esse GPS E vou ficar usando ele na moto Nas minhas viagens, né? Porque tem pra moto também Mas é muito caro de moto, velho Sim, sim, é bem Eu vou usar isso na moto E quando a verba estiver melhor Eu vou pegar um desse daí, velho É, que isso aqui Parece que é melhor mesmo Em questão do segmento automotivo Tu fala, né? Isso, nessa questão aqui Pequenininho Não, na moto não Dá até medo De abrir uma pedra Mas é isso aí, pô Não, tranquilo Aqui dali vai te suprir na moto de bolho E aí tu mete um desse aqui E vou usar no carro também aquele Mas quando a verba estiver melhor Eu pego um desse E outra coisa, pessoal Direto eu recebo no YouTube No mesmo comentário Luizinho, eu tenho o GPS Dá multilaser Dá pra botar esses Aviso de lombada Não dá, pessoal É a pergunta mais comum Não dá, pessoal Realmente não dá Porque assim, essa plataforma Não é porque eu não quero instalar em outros É porque ela foi projetada em cima Em cima das plataformas Que aceita a Garmin Então a Garmin Ela faz uma vistoria na minha plataforma E aceita Então em outros GPS Eu não consigo instalar Porque é só pra Garmin mesmo É, a galera me pergunta Ah, eu tenho quatro rodas Foxta Eu nunca vi foxta É, desclosbre É, eu tenho um monte de GPS Eu falei, cara Eu só sei que é da Garmin Já respondi isso um monte de vezes Mas não custa nada falar Qualquer GPS da Garmin Você atualiza, né? Pode ser qualquer um Pode ser um GPS lá Ou tem um GPS lá de 2002 Eu atualizo A única efeito colateral É que se você tem um GPS muito antigo E a gente traz um mapa desse Que é bem mais moderno Por exemplo, 2022 Para um GPS ter um antigo Acaba travando Porque os GPS hoje em dia Eles são bem mais modernos Tá vendo as coisas? Aqui mesmo é a represa Então isso aqui já exige um pouco Do processador Para transmitir essa cor O antiguinho já não consegue Não consegue Rodar isso, entendeu? Então o efeito colateral é só isso Mas se você tem um GPS aí No V40 Dá pra atualizar O importante é avisar, né pessoal? Os radares As bombadas O meu aqui, ó Como o cara é o cara Da base Ele que é o dono O meu Não vai ter mais Aquele poço de gasolina Que eu pedi pra remover Porque tem muito Poço de gasolina Então quando você Vem no cara certo Pessoal Você tem tudo de bom Eu procuro sempre As coisas melhores Pra mim estar adquirindo Por enquanto Estou com uma coisinha Mais simples Mas que funciona Perfeitamente É o que importa O que mais Eu queria falar É tanta pergunta Que eu recebo Desse GPS Gente Vou procurar o Valdo É só procurar aí No Facebook Valdo GPS Ou no YouTube também Eu respondo muito Se você colocar no YouTube Valdo GPS Eu consigo Responder por ali também Melhor do que eu Como eu sou novo No mundo do GPS Eu aprendi rápido Que não tem segredo Você desenvolveu bem Você fez sua viagem Já fez seu planejamento De boa, né? Rapidinho Eu aprendi Que o Valdo Ele é o cara Que manja Mais do que eu, né? Beleza? Então é isso aí, pessoal Vim aqui adquirir Esse GPS E logo O menino volta Eu vou gravar um vídeo Com ele Que ele ficou tímido Lá no dia, né Valdo? Ele ficou meio Com vergonha Eu falei Não, não quero aparecer não E tal Falei, tá Mas na próxima Você aparece Que ele vai vir aqui Pra tornar Atualizar a base dele Que a gente ensinou Um pouco a ele Mais ou menos Como é que funciona Eu acredito Que daqui na Paraíba Tenha mudado alguma coisa, né? Com certeza A gente muda, né? Pedir pra ele vir aqui De novo E nós vamos gravar um vídeo Todo mundo junto aí, beleza? Então é isso aí Até o próximo vídeo Falou galera É isso aí Se inscreva no canal Luizinho E quem ainda não se inscreveu Tem muita gente Que só assiste Mas mano Se inscreve Mete o dedo lá Comenta E é isso aí Tamo junto Valeu Um abraço pro Tajado E pro amigão dele lá Falou Tajado É nóis Eu nem vou falar não Pra ele não me bater depois É nóis Valeu Tchau 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 Tchau